Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. Hoje a nossa aula tem como tema Revisando o Meio Ambiente e Diversidade. É uma aula para o estágio 4. Lembra que nós estamos revisando tudo que nós aprendemos até agora, né? Dentro daqueles blocos de temas geradores, nós já vimos identidade, território, né? Agora nós estamos com o tema Meio Ambiente e Diversidade, tá certo? E aí então, para darmos início e continuidade, né? A nossa aula e umas boas-vindas, eu trago aqui a imagem da professora Simone Maria de Moraes, que é brasileira, doutora em matemática, uma das pioneiras em sua área e atualmente ela tem trabalhado com jogos africanos em etnomatemática. Olha que legal, que interessante, não é? Para a gente se inspirar um pouquinho mais. E então, eu trago a música de João Pernambuco, Luar do Sertão, porque tem um pouco a ver com o nosso tema da nossa aula, né? O que dentro do estágio 4, a gente viu de Meio Ambiente e Diversidade, tá bom? E ela diz o seguinte, não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Ó que saudade do luar da minha terra, lá da serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mais parece um sol de prata, plateando a solidão. E a gente pega a viola e ponteia, e a canção e a lua cheia a nascer no coração. Olha que música linda, né? Então, o que essa música ela está trazendo para a gente, né? Essa observação do céu, né? E dentro desse tema do Meio Ambiente e Diversidade, nós vimos um pouco mais, né? Começamos com as tecnologias, mas vimos um pouco mais dentro do Meio Ambiente e Diversidade também, sobre esse lugar onde nós estamos, né? Sobre essa lua, sobre os movimentos que daqui nós vemos, né? da Terra, da Lua, de outros corpos celestes. E aí, então, nós temos alguns objetivos. E aí, lembrando que nós já vimos esses objetivos, mas como é uma revisão, nós continuamos com eles, tá bom? Então, os objetivos da aula, compreender a diversidade biológica, como a variedade e a variabilidade que encontramos em organismos vivos e em seus diferentes níveis genéticos, intraspecíficos, interespecíficos e de ecossistemas biológicos e culturais e os ambientes nos quais estão inseridos. Além disso, relatar a importância e a função dos gases que compõem o ar atmosférico, ressaltando a importância para os seres vivos e o meio ambiente. E aí, a gente já começa a lembrar também desse ambiente da música, né? Desse sertão, desse ecossistema, né? E também desses fatores abióticos que nós vimos, né? Que não são vivos, mas que são importantes para a vida. Como, por exemplo, os gases que estão na atmosfera e no ar. Terceiro, justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem a sua presença na atmosfera. Quarto, descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial e sugerir propostas para a reversão ou controle desse quadro. E o nosso último objetivo, né? O quinto objetivo, aplicar os conhecimentos sobre mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações, ou seja, suas consequências, né? Na agricultura, no clima, na geração de energia, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. E aí, então, a Pro traz, né? Essa charge, que ela diz o seguinte, ó, que calor, não consigo encontrar uma sombra. Mas olha o que está próximo a esse homem, né? Que está aí deitado no chão, morrendo de calor e pingando de suor. O que está próximo dele? O machado. E vários tocos de árvores, né? Então, fazendo uma relação o quê? Esse mesmo homem que foi, destruiu, desmatou esse ambiente, é ele quem está sofrendo também as suas consequências agora dessa falta de sombra, dessa falta de umidade do ar, que gera todo esse desconforto, né? Desse excesso de luminosidade, de incidência do sol. Então, a gente tem que ficar atento que todas as ações humanas, elas vão ter consequências e elas já estão tendo consequências. E a gente precisa sempre estar atento que tipo de consequência eu quero promover, né? Para o meu ambiente, para a diversidade do lugar onde eu estou. Eu tenho feito ações positivas para onde eu estou, para onde eu vivo? Ou eu tenho feito ações que têm mais prejudicado o ambiente ao meu redor? As pessoas, os seres vivos ao meu redor? Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? E a Pro traz, então, essa charge um pouco para a gente pensar sobre isso. E agora, a gente vai resolver algumas questões no Jamboard, tá? E relembrando, isso daqui, todos esses assuntos a gente já viu, né? Só que a gente vai revisar, tá bom? Nós estamos finalizando, né? Esses ciclos. E aí, nessa finalização desses ciclos, a gente tem o quê? Essas revisões que são importantes para a gente relembrar o que a gente aprendeu, para a gente tirar dúvidas, né? Para a gente dizer assim, nossa, mas eu nem tinha lembrado de tal coisa. E agora eu estou aqui revisando, relembrando, né? Recordando. Recordar é viver, saudade não ter idade. Não é verdade? Então, a gente precisa aqui um pouquinho dessa revisão. Agora, a Pro vai, então, compartilhar com vocês, certo? É o nosso Jamboard sobre esta aula, revisando o meio ambiente, para a gente, então, ir dando continuidade. E aí, esse quadrinho aqui, né? A gente viu ele na nossa aula sobre diversidade biológica, não foi mesmo? A Pro vai ampliar aqui, para a gente conseguir visualizar direitinho. Então, o que a gente viu? Olha, por que essa estrela? Sou motivo de piada por todos. Por que sou tão gordo? E o pescoço? Sinto muito, mas esse não é mais meu departamento. Irei encaminhá-los para o novo responsável. Quem é o novo responsável? Darwin ou Darwin. Lembra que nós já vimos essa tirinha aqui? Então, agora, a gente vai ter uma questão sobre essa diversidade dos seres vivos e as ideias de Darwin, né? Então, vamos lá, para a gente revisar um pouquinho. Qual a explicação dada por Darwin ao questionamento dos animais? E aí, a letra A. Uma entidade sobrenatural criou as espécies da forma como são atualmente. A letra B. O cruzamento entre espécies diferentes deu origem a características novas ao longo do tempo. Letra C. As diferentes espécies tiveram origem no espaço e chegaram à Terra da forma como são atualmente. E a letra D. E a letra D. Variações aleatórias, melhor adaptadas ao ambiente, são passadas a novas gerações e modificam as espécies ao longo do tempo. Eita, Pró! Estou com dúvida. Não estou lembrando muito. Me ajude aí, então. Vamos ver a próxima... A revisão aqui que é Pró fez, tá certo? Então, relembrando um pouquinho que a gente estudou, né? Pró trouxe aqui algumas imagens dos slides que a gente já utilizou, que falava o quê? Que nem todos os filhos, ou seja, nem todos os descendentes vão ser capazes de sobreviver. Por quê? Porque existe uma limitação dos recursos, lembra? E quais são esses recursos? Falta de alimentos, falta de hábitat, ou de espaço, ou de território, falta de parceiros sexuais, né? Tudo isso são limitação de recursos. E isso faz com que nem todos os indivíduos vão conseguir sobreviver e se reproduzir. Tranquilo? Relembrado isso? Uma outra coisa, dentro das ideias vindas lá dessa construção de Darwin, de pessoas que vieram antes dele também, né? A gente tem o seguinte, que os pais de uma primeira geração, eles vão gerar filhos e características para esses filhos. Que vão ser, vamos pensar assim, uma segunda geração. E esses filhos, os melhor adaptados ao ambiente, eles vão conseguir sobreviver e eles vão gerar descendentes. Então, se a gente olha aqui a imagem, o que a gente tem na segunda geração, de todos os filhos dessa primeira geração, aqui na segunda geração, nem todos sobreviveram, nem todos conseguiram ter filhos, gerar descendentes, né? E aí, só os que estavam melhor adaptados àquele ambiente, conseguiram sobreviver e, então, ter filhos também. E aí, a gente vê aqui esse rosinha, que teve esses filhos aqui. E a gente vê esse rosa, um rosa mais chamativo, quase tendendo a um vermelho, né? Que também conseguiu gerar descendentes, tá? Então, essa falta de recursos, esses recursos limitados, faz com que haja uma seleção dos mais adaptados. Não é o mais forte, não é o melhor, é o mais adaptado para aquele ambiente, que vai conseguir sobreviver e vai conseguir gerar filhos, descendentes. E aí, essas características, então, né? Desses que estão mais adaptados, são essas características que vão ser herdadas, né? Para os filhos nas futuras gerações, ok? E aí, então, a gente, relembrando tudo isso, vamos voltar para a questão? Vamos ver aqui o que é que nessa questão a gente observa... Observa, olha só, uma entidade sobrenatural criou... Deixa eu mudar até a cor aqui da canetinha. Uma entidade sobrenatural... Darwin fala de entidade sobrenatural? Prova como assim entidade sobrenatural. Por exemplo, se ele falasse assim sobre um Deus, ou então um ser super inteligente, diferente de todos os que já existem aqui, Ele fala sobre isso? Não, né? Então, a gente já percebe que isso daqui, ó, está errado. Ele não trata sobre uma entidade sobrenatural que criou as espécies da forma como elas são hoje. Uma outra... A letra B. O cruzamento entre espécies diferentes deu origem a características novas ao longo do tempo. Ele fala de cruzamento de seres de espécies diferentes? Não, né? Lembra que naquela imagem que a gente viu agora, e quando a Pró foi explicando, e até aqui na revisão, a Pró disse o quê? Que são indivíduos da mesma espécie, tá? Então, a gente pensa em indivíduos da mesma espécie, ok? E a gente já sabe, porque a gente já estudou, que os indivíduos da mesma espécie, eles não são idênticos. Eles têm variações, né? A gente pensa na nossa espécie, espécie humana. Nós somos homo sapiens. Todos nós da espécie homo sapiens somos iguais? Iguaizinhos, idênticos? Não, né? Nós temos características semelhantes que dão, vamos dizer assim, as características que fazem a gente ser uma espécie. Mas nós não somos idênticos. Nós não somos iguais. Lembra que existe uma variação. Então, quando ele diz assim, o cruzamento entre espécies diferentes, aqui também, a gente já observa que houve um erro, né? E aí, o que a gente observa mais? Na letra C, as diferentes espécies tiveram origem no espaço. Darwin fala que os seres vivos vieram de seres extraterrestres? Será? Falou em algum momento? A Pró revisou isso aqui? Não, né? Então, essa não é uma ideia da origem da vida na Terra. Então, também não. E dessa diversidade, né? Ele não está explicando isso sobre esses seres que vieram do espaço. Então, aqui também está o erro. O que sobra para nós? Marcarmos como alternativa correta a letra D. Variações aleatórias, ou seja, sem nenhuma regra, vamos pensar assim, né? Nenhuma direção. Melhor adaptadas ao ambiente. Ó, a gente falou que os seres vivos, eles tinham a melhor adaptação ao ambiente, eles conseguiam sobreviver e gerar descendentes. Não foi isso? Então, com certeza, essa é a seita. São passadas a novas gerações e modificam as espécies ao longo do tempo. Modificam as espécies porque é o ambiente que está modificando ou porque é a espécie que está criando novas modificações para ela? Não. A espécie, a população, os indivíduos já têm variações. Só que as melhor adaptadas para aquele ambiente é que vão conseguir sobreviver e aí, por isso, gerar seus filhos, seus descendentes. E passando essas características que elas têm para frente, ok? Para as próximas gerações. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo, então. Olha só, essa questão, a primeira questão que a gente viu agora, a gente, às vezes, podia até ficar assim com dúvida, tá? Mas isso no meu dia a dia, o que é que isso tem a ver, essas ideias lá de Darwin, esse negócio assim, essa seleção natural, o que é que isso tem a ver? Isso tem muito impacto quando a gente pensa em antibióticos, quando a gente pensa, como aqui, no uso de inseticidas, tá? E a gente vai ver por que agora. Então, o que é que acontece? Olha a questão, o que é que ela diz? O combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue é um problema de saúde pública no Brasil. Todo mundo já tem uma noção disso, né? O uso de inseticidas em larga escala. Inseticida é o quê? É o que mata insetos. Como o mosquito da dengue, né? Que é onde fica o vírus da dengue. Ele é um inseto, esse mosquito, então, o inseticida vai matar o mosquito da dengue. Tranquilo até aqui? Tá. Então, vamos lá. O uso de inseticidas em larga escala. O que é isso em grande quantidade, tá? É discutido com cautela, pelos cientistas, no que se refere às questões biológicas. Por quê? E aí, a gente tem que lembrar da ideia de Darwin, tá? Dessa ideia da seleção natural. Porque pense bem. E aí, a pró, então, vai aqui trazer essa explicação pra vocês se lembrarem. Se esses mosquitos, né? Eles vão ser selecionados. Tem uma variação dentro dessa população de mosquitos da dengue, do Aedes aegypti. Certo? Como nós, dentro da nossa população, Homo sapiens. O que vai acontecer? Se existe essa variação, pode ser que existam mosquitos que sejam mais resistentes aos inseticidas. E aí, se eu estou constantemente, todos os dias, em uma grande quantidade, colocando, borrifando esse inseticida no ar, no ambiente, o que vai acontecer? Os insetos, os mosquitos da dengue, né? Vamos pensar assim. Que são mais sensíveis ao inseticida, vão logo morrer. Só sobrando quem? Os mais adaptados, ó a ideia de Darwin. Os mais adaptados ao ambiente. Quem são os mais adaptados ao ambiente? Eles vão ser exatamente quem pró? Opa! Exatamente quem pró? Os mais resistentes, os que não vão morrer com o inseticida. E aí, então, o inseticida poderia chegar a um momento em que ele não tem mais serventia. Porque ele não vai conseguir mais matar o mosquito da dengue. Entende a ideia? Como é que a gente pensa, então, essa relação? Tranquilo até aqui? Vamos acompanhando, então, as alternativas para a gente tentar identificar a melhor alternativa, certo? Então, vamos lá. Essa cautela, qual cautela dos cientistas no uso de inseticidas, se justifica porque o uso de inseticida elimina o mosquito e o vírus busca outro transmissor. O vírus vai buscar outro transmissor? Tem alguma coisa, tem alguma relação isso? Não. Então, o vírus não vai buscar outro transmissor. Letra B. Induz, então, o inseticida induz mutações. O inseticida vai induzir mutações no vírus? Não. Não tem uma relação e a gente não discutiu isso aqui, não é? E nem na questão não traz isso. Então, equivocada essa resposta. Letra C. O inseticida seleciona mosquitos resistentes e torna esse combate ineficiente. Opa! Isso pode ser uma alternativa correta, hein? Isso pode ter alguma coisa a ver ao que a gente estudou até aqui. Então, vamos deixar, ler a letra D. Aumenta o inseticida, aumenta a intensidade da infecção viral e agrava o quadro de doentes. Vai aumentar a intensidade da infecção causada pelo vírus? Não, não tem nenhuma relação, porque o inseticida, ele tem uma função específica, que é o quê? Matar os setos. E nesse caso específico, matar quem? O mosquito da dengue. Então, a letra D também está equivocada, né? E aqui está o erro dessa alternativa. Então, só nos resta marcar qual alternativa? A letra C, que é exatamente o que a gente acabou de visualizar. O inseticida, ele seleciona mosquitos resistentes e torna esse combate ineficiente. Tranquilo? Vamos para uma próxima questão. E aí, aqui nessa próxima questão, a gente já começa a relembrar um pouquinho sobre as relações ecológicas. Que a gente viu as relações ecológicas harmônicas e as desarmônicas, certo? Então, vamos lá. Em 2007, foi registrado o maior desastre ambiental da Bahia de Todos os Santos, aqui na Bahia, no estado da Bahia. Até então, no episódio em questão, mais de 50 toneladas de peixes e mariscos apareceram mortos. Então, peixes e mariscos apareceram mortos por intoxicação. Sendo que a principal causa foi o fenômeno chamado de maré vermelha. Os organismos responsáveis por esse fenômeno são classificados como algas. As algas, algumas algas, elas vão gerar esse problema ambiental que é a maré vermelha. Por que, pró? Porque as algas, elas vão produzir algumas substâncias e liberar na água do mar, liberar na água do mar, essas substâncias que vão ser tóxicas para os seres vivos ao seu redor, que são peixes e mariscos, no caso, tá? E outros seres vivos também acabaram sofrendo os impactos dessa ação das algas, tá? Algas, tá dentro do reino dos protistas. Protistas, sim, o reino dos protistas. Dentro do reino dos protistas estão as algas, certo? E estão também os protozoários, ok? Só que a principal diferença, vamos considerar assim, tá? De início, a gente pode considerar que as algas, elas são protistas fotossintetizantes, ou seja, que fazem fotossíntese, e os protozoários, eles vão ser seres que são heterótrofos, ou seja, eles vão se alimentar de outros seres para sobreviver, tá certo? Não fazem fotossíntese, então. Beleza, então? Vamos para uma próxima questão. Ah, isso é bem legal. Questão 30 também do Enseja, tá? De 2018. Do Exame Nacional de Certificação da Educação de Jovens e Adultos. O que é que ela diz nessa questão 30? A dengue continua motivo de preocupação para o povo brasileiro, pois ainda é possível identificar um grande número de casos em todo o território nacional. Então, aqui já está falando da dengue. O agente causador decimal, um parasita intracelular obrigatório, opa, tem três coisas aqui bem legais, ó, para a gente revisar. Parasita intracelular e obrigatório. É formado por estruturas como capsídeo, membrana e envelope, além do RNA genômico. Vamos relembrar isso daqui. A gente estudou nas relações ecológicas desarmônicas, ou seja, aquelas relações que causam mal, né? As relações ecológicas desarmônicas do tipo parasitismo. Lembra? E o que é que é um parasita? É quando ele vai invadir ou habitar um outro ser vivo e vai causar mal ao outro ser vivo em que ele está habitando, em que ele está morando, certo? Inclusive, podendo gerar a morte desse ser vivo que é o seu hospedeiro, tá? E esse parasita aqui em especial, que é o que causa a dengue, quem é o causador da dengue? É o vírus da dengue. Não é isso? Não é mesmo? Então, o que é que acontece? Esse vírus e todo vírus, ele vai ser considerado um parasita. Por quê? Porque os vírus só vivem, ó, como está aqui nessa imagem, dentro, eles só conseguem se reproduzir e fazer as suas atividades metabólicas dentro de uma célula, dentro de um ser vivo, ok? E aí, por isso que é parasita intracelular, intradentro. Celular, célula, dentro da célula. Então, ele vai viver dentro de uma célula, obrigatoriamente. Por isso que é um parasita intracelular, obrigatório. Tranquilo até aqui? Qual é a estrutura básica de um vírus? E desse vírus em especial, da dengue, ele vai ter um capsídeo, membrana, envelope, além do RNA genômico, como está aqui nessa imagem, tá certo? Seguindo mais um pouco, pensando ainda nas relações ecológicas, tá? Os líquens, eita, falou de líquens, são formados pela associação de certas espécies de algas de um fungo e um fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada, ó, relação. Que tipo de relação ecológica é que vai existir quando a gente pensa em líquens, tá? Que é uma associação entre algas e fungos. A gente já sabe que é uma relação interespecífica, entre espécies diferentes, tá? E essa relação, ela vai ser benéfica ou maléfica? É uma relação benéfica. A alga, ela vai ganhar abrigo, proteção, uma casa, vamos pensar assim. E o fungo, ele vai ganhar alimento. Então, todos os dois saem ganhando nessa história. É o que a gente considera, então, que é uma relação positiva para os dois. Como é uma relação positiva aqui, tanto para a alga, quanto para o fungo, a gente, então, já sabe que é uma relação harmônica, certo? Que tipo de relação é essa, Karine? Pro Karine, em que você tem dois seres vivos, uma relação positiva, harmônica, só que ambos são beneficiados, né? Só que eles não são capazes de viver isoladamente. Ou seja, eles têm uma dependência de se um morrer, o outro morre, certo? Então, a dependência da sobrevivência para eles sobreviverem. Aqui ao lado, ó, tem várias imagens de tipos diferentes de líquens, tá? Que a gente pode encontrar na natureza, tá bom? Talvez você já tenha visto alguns líquens, só não sabia que isso era chamado de líquen. A resposta certa aqui, qual é essa relação? É o mutualismo, que é uma relação benéfica entre espécies diferentes, só que tem dependência entre elas. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo mais um pouco. Cupins comumente atacam árvores e podem destruí-las por completo, pois se alimentam de celulose presente na madeira. No entanto, eles são incapazes de dirigir a celulose, digerir, desculpa, a celulose. Esse trabalho é feito por certos protozoários que vivem uma parte do sistema digestório dos cupins e, dessa forma, se beneficiam com abrigo e proteção. Assim, cupins e protozoários são capazes de sobreviver um sem o outro. Não são capazes, ó, de sobreviver um sem o outro. É igual, é um outro exemplo, mas a relação ecológica é a mesma, tá? Que nós vimos agora com os links. É benéfico para os dois, são seres vivos de espécies diferentes e eles têm o quê? Dependência um do outro. Também é o mutualismo. E aí, então, a gente vai agora um pouquinho para as transformações dos seres vivos, desculpa, transformação da matéria, certo? O que a gente observa aqui, ó? É muito comum observar a formação de pequenas gotas de água na superfície de garrafas retiradas da geladeira. Quando esse fenômeno ocorre, as pessoas costumam dizer que a garrafa está suando. De onde vem essa água? Vamos pensar? O que acontece? Vamos relembrar aqui as transformações da matéria. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E uma transformação da matéria direto. Do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, sublimação. O que a gente observa aqui? Que essa gota de água, né, que vai ficar na superfície da garrafa retirada da geladeira, ela vai vir de onde? Ela vai vir, vai sair de dentro da garrafa e a garrafa, então, ela vai começar a perder água? Não. O que que acontece aqui? Na verdade, a umidade do ar que entra em contato com a garrafa que vai estar fria, Então, mudou a temperatura, diminuiu a temperatura, passa, então, essa umidade do ar, que está no estado gasoso, para o estado líquido. Que é o tipo da transformação aqui, de mudança de estado físico, de gasoso para o líquido, chamado condensação. Tá? Que, então, é a letra A. Vamos para a próxima. Aqui, mais uma vez, essa questão. A figura ilustra um experimento realizado por Urey Mille para testar a hipótese da origem da vida a partir de substâncias presentes na atmosfera terrestre primitiva. Então, um cientista fez um experimento tentando, então, se ajustar e compreender como é que fica a terra lá atrás, né? Primitiva, no início de tudo. E aí, a gente vem para as alternativas. O que que acontece aqui nesse balão? Tem água, certo? E é isso que vai interessar pra gente aqui na pergunta. Olha o que que ela diz. Por quais mudanças de estado a água passa nesse experimento? A partir do momento em que é aquecida. Então, vamos pensar? A água que tá aqui, ela é aquecida. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai passar por uma vaporização. Depois, essa água, ela vai passar aqui por um processo de condensação. Tá? Ela vai sair, então, do seu estado de ebulição ou condensação. Desculpa, de ebulição ou vaporização. E ela vai pra um estado se tornando um vapor de água. Depois disso, ela vai pelo choque térmico, por conta de um contato com algo frio, uma superfície fria. Ela vai voltar do gasoso para o líquido. Gotículas de água aqui. Então, essas gotículas de água, elas vão ser o quê? Elas sofreram um processo de condensação. Então, a melhor alternativa seria o quê? A letra C, ebulição e condensação. Falando um pouco mais sobre o ar e a atmosfera, o que que a gente tem? A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de massas de ar, ocorre na qual camada da atmosfera? Nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Onde é que estão as nuvens? Aqui nessa imagem. Onde é que estão as chuvas? Elas vão acontecer onde os ventos, deslocamentos de massas de ar? Na troposfera. Ok? Letra B. E, para a gente finalizar aqui, A respeito das principais funções e características da atmosfera, assinale a alternativa incorreta. A atmosfera terrestre tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo que os raios nocivos provenientes do Sol cheguem até a superfície. Isso daqui, verdade. É o que a gente tem como, dentro da atmosfera, nossa camada de ozônio. A atmosfera terrestre impede que fragmentos rochosos que orbitam o espaço cheguem até a Terra, atuando na sua fragmentação por meio de processos de combustão. Verdadeiro. Que é o que aqui, popularmente, a gente vai chamar, nesse processo aqui de fragmentação, de estrela cadente. Tá? Então, verdadeiro. A atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra. Superior e rígida. O ar é rígido? Vamos pensar. Constituindo o sistema dinâmico por estar sempre em transformação. Vamos ver. Letra D. A atmosfera terrestre corresponde à camada gasosa que envolve a Terra, auxiliando na manutenção da vida. Essa parece, essa letra D parece muito mais correta, né? Do que a letra C. Então, qual é a alternativa que nós vamos marcar? Já que ele pede aqui a alternativa incorreta, a letra C. Tranquilo até aqui? Então, para a gente ir finalizando a nossa aula, a PRO, então, vai só trazer para vocês o resumo da aula de hoje. Que nós vimos, revisamos, né? As relações intra e interespecíficas, né? Que vimos que relações intraspecíficas dentro da mesma espécie, interespecífica entre espécies diferentes. Vimos que essas relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. E vimos também algumas características, né? Do ar e da água. Tranquilo? Belezinha até aqui? Vamos seguindo. Agora é a sua vez, né? De fazer as atividades, de estudar um pouquinho mais, de tirar dúvidas. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!